Cara, é muita doideira, entendeu? E é absurdo que as pessoas coloquem a cara na internet Pra ficar incentivando isso, né? Dizendo que você vai ficar rico Que você só tem que aprender com os melhores, entendeu? Operação binária, binômio Balta, você já se endividou no banco alguma época na vida? Jamais, cara Se você se endividou por besteira, você nem pode se considerar gente, cara Agora, se você se endividou porque você precisou fazer uma cirurgia no coração pra não morrer Pagar alguma coisa pra família Que senão você ia perder a tua casa, beleza Agora, se você se endividou por idiotice, cara Tô pensando em me endividar pra fazer uma reforma na casa Junta e depois faz a reforma Senão você vai pagar duas reformas Queria me endividar pra comprar uma 3060 Vale a pena? Vale Comprar lá no link do canal Cara, vocês acham que é besteira, assim, quando eu falo? Eu conheço muita gente Que o cara pegava empréstimo pra viajar Com a namorada Pra comprar presente de Natal É... É uma idiotice atrás da outra, cara Não pensa que isso é besteira, não O banco me ofereceu título de capitalização Que isso, né? Não precisa nem saber o que que é Tudo que o banco te oferecer, você não precisa saber o que que é Basta você ignorar Se fosse bom, não tava te oferecendo Uma vez a mulher me ligou do banco Me oferecendo... Empréstimo de 10 mil Pra pagar em um ano Aí eu falei assim Quanto eu vou pagar... Não lembro como é que era, né? Eu falei assim Tá, quanto é que vai dar no total isso? Aí, lá Dezenove mil e pouco Alguma coisa assim Aí eu falei Qual a taxa de juros disso daí? Você pode falar? Aí, lá É sete vírgula tantos por cento Aí eu falei assim Vamos fazer o seguinte Eu empresto pra vocês Dez mil reais Eu empresto pro banco Dez mil reais a dois por cento Você quer? Aí, lá Eu não posso fazer isso Falei, porra Então, o que você tá me oferecendo Nessa merda? Você acha que eu sou idiota? Por acaso? Ninguém vai te oferecer nada, cara Agora, eles fazem isso Porque a galera é Ah, não Eu vou pegar dez mil Porra, eu vou ficar com dez mil no bolso Botar dez mil no bolso Sete por cento ao mês Prefiro bom e velho agiota É, era uma porra assim Era uma porra assim Agora diminuiu muito O valor desses empréstimos Mas antes era absurdo, cara Antes era absurdo E as pessoas se endividam mesmo O cara pega assim Não, mas vale um pássaro na mão Que dois voando O cara pega os dez mil agora Depois ele paga Fica todo mundo fodido Teve um pai De uma colega minha Que perdeu a casa Perdeu a casa E junto da casa Ele perdeu o casamento O banco ficou em cima Né A leiloou A casa deles A O cara simplesmente Parou de pagar A porra Não avisou a mulher A A pessoa que comprou a casa Meteu um advogado em cima O nego ficava ameaçando eles Acabou a vida do cara Acabou o casamento Acabou a porra toda É, a mesma coisa Eu vejo As pessoas Falar de vício em jogo Né Na época do Fifa Eu recebia Muito 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 Comentário Mensagem Mandava mensagem Privada Pra mim Falando Voltar Essa porra Desse jogo Acabou com a minha vida Gastei dinheiro todo Gastei dinheiro Dos meus filhos Gastei dinheiro Da Da Minha mulher Perdi a mulher Cara Tudo isso Porque as pessoas Não tem controle As pessoas Não sabem cuidar do dinheiro Onde já se viu Um cara Ficar botando dinheiro Dentro de jogo Cara De Fifa Dinheiro dentro de Counter Strike Dinheiro dentro de Clash Royale E o pior de tudo São as pessoas Que ficam incentivando Aí outra coisa Viciado em aposta esportiva Quando os caras Ofereceram Olha quantos caras Ofereceram pra mim Ofereceram 500 dólares Por semana Pra eu fazer Vídeo De dois eventos Do UFC E apostando no site Me deram Um dinheiro Pra eu apostar Aí eu peguei E falei com a galera Do canal Falei Galera O que vocês acham Dessa porra Essa porra é verdade É nego É porra Eu aposto Shark Quiz Eu aposto Eu aposto Essa porra direto Caralho Falei Pô Vamos ver Galera aposta Falei com outros amigos Meu nego aposta Nessa porra Falei Pô Beleza Vamos ver Aí eu fiz aposta No UFC Que é praticamente 50% 50-50 Aí eu apostei Na porra Aí eu ganhei Ganhei duas lutas E perdi uma Falei assim Caralho Fudeu Quero apostar de novo A porra vicia Cara Vicia Entendeu Se for uma parada Controlada Tipo assim Pô Vai ter o Eurocopa Aqui em Inglaterra Escócia Eu tô com dinheiro Vou botar 500 reais Na Inglaterra Foda-se Mas agora o cara Que faz daquilo ali Uma Uma renda Pra ele Aí é foda Aí é foda Cara Porque toda aposta A base Do esquema de aposta É que as pessoas Vão perder mais do que ganhar Senão quebra a banca É quando dá a zebra Né Que ela quebra a banca Só que tudo É Tudo hoje em dia Ele é Os movimentos São friamente calculados Tá ligado É tudo calculado A banca sempre ganha Isso aí A banca sempre ganha É gente que ficava Apostando em caça-níquel Naquelas máquinas de checkpoint Aquilo ali Pô Pelo amor de Deus Aquilo ali é um computador Programado Pra fazer você perder Cara Ah não O cara vai pra Las Vegas Computador Programado Pra fazer você perder Aí os outros jogos Poker Roleta Só não é computador Mas é feito pra você perder Hoje Se você entrar No Instagram do Holder É porque você não usa o Instagram No Instagram Você só segue a mulherzinha Tem muita coisa boa Pra você seguir Lá no Instagram O Holder botou uma mensagem Assim O cara mandou uma mensagem Privada pra ele O cara falou assim Olha só Cara Tô te contando isso Porque eu confio muito No teu trabalho Eu Fazendo Day 3 Alavancado Ganhei 200 mil reais Me emocionei E perdi 100 Como é que eu faço agora Pra recuperar Esses 100 que eu perdi E o Holder falou pra ele assim Para Que você vai perder O resto dos 100 Ainda vai perder mais Vai perder mais Vai ficar devendo Vai ficar fudido Vai ter que vender carro Vai ter que vender casa Porque esses filhas das putas Desses caras Ficam vendendo sonho Na internet Aí você vai ali Numa jogada de sorte Você ganha Aí tu Caralho Porra Ganhei Agora eu vou ganhar muito mais Aí eu só começo a tomar ferro Começo a tomar ferro Começo a tomar ferro Meu padrinho Ele Ele morreu por causa dessa porra Ele infartou Porque ele Ele tinha um negócio Que o Jockey Club Não vende mais pra ninguém Que hoje em dia É uma concessão De tipo 500 mil reais E o Jockey Club Não dá mais pra ninguém Ele tinha um Um Tipo um bar né Que era uma casa De aposta oficial Do Jockey Como se fosse Thomas Shelby Tá ligado Só que o que ele fez Ele começou a apostar Filho Ele era viciado Em aposta de cavalo Então ele ganhava Um absurdo E perdia o dobro E apostava carro Pegava dinheiro com os outros Falava que ia dar o carro Aí o nego ameaçava ele de morte Que ele fugia Cara É muita doideira Entendeu? E é absurdo Que as pessoas Coloquem a cara Na internet Pra ficar incentivando isso Dizendo que você vai ficar rico Que você Não Você só tem que aprender Com os melhores Entendeu? Operação binária Binomo Não Não adianta você tentar Conversar com as pessoas Os idórios Não adianta As pessoas não querem ouvir Não querem aprender Não querem É difícil Cara Tem muita gente Que não sabe Entendeu? Tem muita gente Que não sabe Essas empresas Oferecem um dinheiro Cara Pra fazer essa porra Pra tu fazer o comercial Não é pouco dinheiro não Cara Se você Se os caras te oferecem Mil dólares Eles são cinco mil reais Pra tu fazer um videozinho Pra tu fazer um anúnciozinho De que vai ficar se repetindo E aí? Tá ruim? Isso pra canal pequeno Sabe por que eu falo essa porra? Sabe por que o holder Fala essa porra? Porque A gente já fez isso Cara Eu já fiz Todas essas merda Cara O que eu ganhei? Nada Só tomei fumo Ganhei aprendizado Entendeu? Tomei fumo Fiz besteira Vi que as pessoas Que me avisavam Que eu seguia Que falava sobre essa porra Que era besteira Tavam certa E parei de fazer É igual o Baster fala Cara Quando você assumir Que você é um idiota Que você é um idiota Que não existe dinheiro fácil Você vai parar de cair E vai parar de fazer merda Ninguém vai te dar nada Cara Nada é fácil Não existe moleza De você entrar lá E ganhar dinheiro E o cara Que tá te vendendo isso O cara tá ganhando Em cima de você Eu mesmo já perdi 3 mil no day trade Fiz isso no ano passado E até hoje Tô pagando o empréstimo Que tive que fazer Pra pagar as contas Comecei a investir A longo prazo Mas parei E coloquei tudo No day trade Resultado Perdi tudo em 3 dias Foda né cara E acontece isso cara Teve uma vez Que eu tava operando No mini índice Eu ganhei Acho que 2 mil reais Assim Mas muito rápido Tipo assim Em uma hora Eu ganhei 2 mil reais Aí eu caralho Fudeu Ganhei 2 mil reais Caralho Fiquei doido Começando a fazer merda Operando a falar Alavancado Começando a fazer merda Porque quando você Começa a investir Em ação Você não vê Aquela porra crescer Então você fica Afobado Você fica ansioso Aí eu peguei E ganhei 2 mil Aí eu saí pro almoço Pensando Caralho Porra 2 mil Pô se eu ganhar 2 mil agora Aí eu posso ganhar 2 mil amanhã Pô mas se eu não sei Eu posso ganhar 4 mil hoje O que aconteceu? Eu perdi 500 reais No final do dia Eu voltei Do almoço Doido Pra continuar fazendo E tomei fumo Fiquei 500 reais negativo Dali eu nunca mais fiz Não vou fazer Aí fica aqueles caras lá Esse maluco Day 3 Não porque você fica Fica vendo aqui Esse candlestick aqui Porra aqui tem um Ombro cabeça a ombro Ah tá puta que pariu Cara Durante o dia Nossa É o caos Cara Ah o Cristiano Ronaldo Tirou a porra da coca cola E a ação caiu Besteira cara A empresa perdeu 1 bilhão É por conta do Cristiano Ronaldo A empresa perde valor 1 bilhão de valor de mercado E ganha 1 bilhão De valor de mercado Todo dia A empresa tinha pago Dividendo Tudo besteira Ver quanta gente fez vídeo Dessa porra Farmando dinheiro Farmando viu Cara Tudo besteira Tudo besteira Você tem que ficar alheio A essas coisas Caralho A coca cola é a coca cola Todo mundo bebe coca cola Por isso eu vou investir Na coca cola É simples É a maior empresa De refrigerante Uma das maiores empresas Do mundo Simples A coca cola Acho que é uma empresa Eu esqueci como eles chamam Nos Estados Unidos Que há 50 anos Ela aumenta os dividendos Ano por ano É uma das 50 Acho que uma das 50 empresas Que há 50 anos Uma coisa dessa Assim Esqueci o nome Que eles chamam Coca cola perder 1% Não significa nada Absolutamente nada O cara fica pensando Caraca Que não vai investir Na coca cola Por causa do Cristiano Ronaldo Mas o cara Tá botando dinheiro Em Oi BR Alguém alguma vez Você já viu Alguma pessoa Na sua vida Elogiar o serviço Da Oi E falar assim Caralho Botei a Oi Lá em casa Maluco Porra Já viu Agora coca cola Em qualquer lugar Que você vai Tem Não Não tem ação Da coca cola Mas gostaria de ter Se eu morasse Nos Estados Unidos Eu teria Já estaria investindo Em coca cola Há muito tempo A Eletrobras Parece uma boa Para que essa porra De parece uma boa Cara Fica vendo o vídeo Não Olha Esses vídeos de investimento Só tem merda É um canal Ou outro que salva Quando todo mundo Começou a falar Que a WEG era pica A WEG já estava 70 reais Todo mundo Não WEG Não WEG Porra A WEG é a melhor Empresa da bolsa Melhor empresa da bolsa Melhor empresa da bolsa Já estava 70 reais Quando todo mundo Começou a falar De Petro Rio Já estava 90 reais Deu-se 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 Obrigado.